Bom dia a todos, de Newton Ferreira, Tempo da Vida. Olhando o verde da taipa do mate E a chuva mansa na tarde de outono Percebo o tempo num cruel combate Dobrando a vida por senhor e dor Há quantas noites, ilusões perdidas E quantos dias sem a luz da aurora Quantos janeiros consumindo vidas E quantos sonhos são jogados fora Se eu percebesse o quanto era vulgar A chama tenue da minha mocidade Em vez da dor, eu colheria a paz Em vez da mágoa, a felicidade Naquele tempo de idade E quantos desvelos Faltou-me tempo pra nadar no açude Hoje que a vida branqueou meus cabelos Me sobra tempo e falta juventude Faltou-me tempo para os que me amaram Tanto que a vida os afastou enfim E as velhas penas sem guarda eu deixarão E as velhas penas sem guarda eu deixarão Só o tempo escasso A zombar de mim Se eu percebesse o quanto era vulgar Se eu percebesse o quanto era vulgar A chama tenue da minha mocidade Em vez da dor, em vez da dor, em vez da dor Em vez da dor, eu colheria a paz 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 A felicidade Se eu percebesse o quanto era Fuga essa chama tenue da minha mocidade Em vez da dor eu colheria a paz Em vez da mágoa A felicidade Muito obrigada